Valeu! Primeiro... Primeiro precisava chegar descansado, porque eram 12 dias e meio, né? De viagem, né, André? De viagem, não vi? É, mais as paradas, mas aí a gente precisava de dois empatos, né? Dois empatos a gente já subia. Precisava fazer um bom primeiro jogo, é isso? Um bom primeiro jogo, não tomar gol, e chegou e foi tudo o contrário, primeiro tempo 2x0. Não, dois pênaltis também duvidosos. Muitíssimas! Não, sério, sério, foi duvidoso. Não, é. Então, a dificuldade já começa, né, contra o Barretos e na viagem, né? A viagem super cansativa, o Rodrigo até deitava no... Peguei um canetezinho e coloquei no chão, né? Deitava no meio do corredor, e aí você olha no Waze, Pô, já tá 5 horas no ônibus, você olha no Waze, ainda faltam 300 km. E aí chega lá 10 horas da noite, e só deita, dorme, daqui a pouco já tá no dia do jogo. E aí a maior dificuldade, com certeza, é dentro de campo, né? Que a gente chega no estádio já fogos em cima do... Eu lembro que os caras soltavam fogos na direção do vestiário, assim, pra parecer que explodia dentro do vestiário. Bum, blabum! E estádio lotado, campo ruim, né? Escuro. Igual o nosso, né? É a mesma coisa, mesmo padrão. Pertinho, xingando. O nosso banco, os caras atacando o copo de mijo, no Camilo, no banco todo. E aí o jogo começa muito difícil, né? Com erros de arbitragem, a gente estava bem no jogo até, quando a gente tomou o primeiro gol. O Cleitão saiu... O primeiro foi da mão, né? Foi o segundo pênalti que foi... Foi o mais caro. É. Que o Cleitão saiu no chão, só bola, nítido, nítido, que... Vamos falar erro, né? Um time confiante, que a gente fez uma primeira fase quase perfeita, praticamente perfeita. A gente só começou mal, mas depois a gente... deslanchou. Temos um jogo. Um jogo. E a confiança estava lá em cima. A gente sabia do nosso potencial, sabia que a gente era mais time que eles também. E o bichar estava quente. E aí que eu comecei a bolar o que eu ia falar, né? Porque jogo de acesso, você tem que acertar no que você vai falar ali antes do jogo, cara. Porque é um campeonato inteiro para uma batalha. Então, você tem que acertar no que você vai falar ali no pré-jogo. E eu fiquei bolando, bolando, até que aconteceu esse pré-jogo aí que todos lembram, né? Que eu falei do Rodrigo. Exclusivamente desse jogo, né? Essa concentração, velho, tiver o momento de concentrar com esse moleque aqui, velho. Chega pra nós, R11, outro equivo. Do início da competição, eu acabei tendo uma lesão no amistoso contra o Santos. E fiquei seis partidas fora, né? E depois eu retornei. Eu acho, se eu não me engano, eu joguei mais seis ou sete jogos. E tive outra lesão aqui contra o Noroeste. E depois ali, cara, foi um momento difícil pra mim, onde a gente estava comentando, de vez que o grupo foi fundamental. Ele disse, pô, eu estava derrotado, eu estava querendo parar e tudo. E ali, o grupo, todo mundo... Ele fez o possível e o impossível pra estar aqui hoje. Isso aí, rapaziada. Gastou o que tinha pra estar aqui hoje. Pra estar aqui com a gente. Um jogo decisivo. Pra ajudar. Jogou Libertadores. Foi campeão brasileiro. Onde todo mundo quer chegar, ele já chegou. E fez tudo pra estar aqui hoje. Jogo decisivo. Aí eu peguei a cabeça dele assim, coloquei com a minha e falei, meu irmão, você vai fazer o gol mais importante desse campeonato, velho. Escuta o que eu estou te falando. Você vai fazer. E aí a história, todo mundo sabe, né? Joga por ele, pelo jogo, por você, por todo mundo que ficou lá. Chegou a hora que a gente tanto quis. Lá em Dezembro. Aí ele falou, vamos brigar a festa. E nós estamos no jogo nosso. A gente entra no jogo na final. Que ele ficava de verdade. Eram duas paredes no quarto, ele trombava numa parede, trombava na outra. Ficou uns cinco minutos. Tá cabeça pra mim, capeta. Eu vou estar lá. E trombava, e trombava, suando. Eu falei, caralho, comecei a pensar. E eu dando corda pra ele ficar pulando, né? Mas eu dentro de mim, falei, eu preciso falar desse moleque amanhã, velho. E aí veio a inspiração de falar da história dele, do que ele já viveu. Todos ali nunca viveram nem metade do que ele tinha vivido no futebol, né? Título brasileiro, jogar Libertadores. E ele com aquela motivação, falei, pô, a gente não pode estar um por cento abaixo de um cara como esse, né? Vai deixar atirar de nós! Vai deixar atirar de nós! Vamos por todos! O outro! O outro! O outro! O outro! O outro! É um, dois, três e o outro! Eu apareci ali, no segundo pau. O Romulo, trancos e barrancos na esquerda, que ele gostava de apoiar bastante, né, Rodeu? Sim, sim. E eu falei, vai sobrar. Vai sobrar. Aí eu vi o meu beiradinho aqui, meio tomando sopa, que estavam me marcando, fluindo, fluindo. aí a bola desviou no cara, passou embaixo da perna do outro, e aí sobrou pra mim, né? Cara a cara. É mentira, que a bola tá aqui no meu pé, né? Então é um boludo, velho! Não, mas aí brincando, né, que eu falo que o gol dele foi importante, mas o primeiro também foi, né, Adem? Com certeza! Você fala do Cleitão, né, velho? O Cleitão, não só das defesas, mas da história que ele já tinha também, o Cleitão é um cara mais frio, tu olha pra ele, ele sempre gelado, você olha pra ele, tá no mate, sei lá, você fala, o Cleitão, o Cleitão, o jogo pode estar o que for, ele fez o pênalti ali, já fez assim pro Luiz, foi pro gol, tipo, cara também, que a torcida amava, ama, que já tinha uma conquista pelo clube, e também foi super decisivo naquele campeonato, velho, fez defesa... E um detalhe dessa partida, que o time voltou pro segundo tempo, como se tivesse 0x0 a partida, O time voltou muito bem, tipo, aqueles dois gols, e um erro do juiz, não apalou o nosso time. E ali foi uma bola que o Romulo, né, como o Flávio falou mais uma vez, se livrou ali, e conseguiu cruzar pra dentro da área, e os dois aires, acabou batendo cabeça, e a bola praticamente foi igual dele, e a bola praticamente veio rolando assim pra mim, só que eu fui muito feliz, né, porque eu consegui chapa de primeira, aí depois eu tirei a camisa, saí em casa, alegria depois, se puder colocar a imagem aí, saí em casa, ele me segurava, ele sem camisa, o Everaldo entrou no campo, aí o jogador do Banca entrou junto, ficou todo correndo em cinco, querendo pegar o Rodrigo, e ele não parava, tava com uma menos, um a menos, é, com uma menos. Então, é o que o Flávio falou isso aí, fora amizade, né, igual todos colocaram, mas, eu vivenciar aqui da linha, do jeito que foi aí, eu vi dois anos na primeira, não vi aquilo, foi louco, a gente conseguiu comover a cidade, cidade toda, eu acho que é onde a gente, via, cara, sempre tinha gente comentando, né, sobre isso, que a gente tava fazendo aqui, então, que daí vai ficar, vai ficar pra gente guardando, pra vida toda, isso aí, foi fundamental. É, quando caiu a ficha que a gente falou, pô, vamos fazer história, né, foi quando caiu a ficha, assim, mesmo, de, a cidade comovida, de falar mais da gente no jornal, do que do Santos, então, foi isso, foi quando a gente se livrou mesmo, do que a gente tava fazendo. porque eles estão vendo hoje, a arquimancada vazia, né, e isso aqui com gente, com torcedor, é uma outra coisa, então, a gente tem que passar pra esse grupo, que tem uma galera que ama esse clube, né, e eles têm noção disso, toda vez que você fala com eles, eles têm noção, todos os jogadores que vieram, falam das nossas campanhas, de 2018, de 2019, que aqui é um clube que tá sendo visto, então, eles têm noção de onde eles estão, eles têm noção da história, que a portuguesa tem, e a alegria é parecida, praticamente a mesma, do que daquela época, o ambiente da portuguesa, ele é isso, ele é alegre, é simples, mas é humilde, é de coração, de alma, e esse grupo tem, dá pra ver nos jogos, a entrega desses caras, do ponto que eles saem, pô, no chão, desgastados, com muita dor, e eu tenho certeza absoluta, cara, tenho certeza absoluta, que eles farão um campeonato digno, que não precisa ser acesso, ou campeão, claro que é bom, mas tem que ser um campeonato digno, que é o que a gente, pretende fazer, e que eu tenho certeza, que eles vão fazer. dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá- Boa noite!